Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Para que por sua intercessão nós tenhamos um coração aberto e acolhedor à Palavra de Deus Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia Lá no livro do Eclesiástico No capítulo 44, versículos 1 Depois o versículo 10 Até o versículo 15 Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós Vamos fazer o elogio dos homens famosos Nossos antepassados através das gerações Estes são homens de misericórdia Seus gestos de bondade não serão esquecidos Eles permanecem com seus descendentes Seus próprios netos são a sua melhor herança A descendência deles mantém-se fiel às alianças E graças a eles também os seus filhos Sua descendência permanece para sempre E sua glória jamais se apagará Seus corpos serão sepultados na paz E seu nome dura através das gerações Os povos proclamarão sua sabedoria E a Assembleia vai celebrar o seu louvor Palavra do Senhor, graças a Deus Caro irmão, cara irmã Este trecho do livro do Eclesiástico Que nós ouvimos hoje Vem ao encontro daquilo que nós celebramos neste dia Hoje é dia de São Joaquim e Santa Ana Os avós de Jesus Cristo Por isso hoje nós celebramos também o dia dos avós E fazer uma homenagem aos antepassados Como o livro do Eclesiástico nos convida hoje É nos lembrar Não de qualquer antepassado Mas dos antepassados que foram famosos E ser famoso na Sagrada Escritura significa Ser um homem, uma mulher Que busque a Deus Que tenha a sua vida pautada Pela busca do Senhor Quantos e quantos de nós Não temos nos nossos avós Aquelas pessoas que são nosso exemplo de fé Aquelas pessoas que caminharam junto conosco Que nos levaram para a igreja Que cuidaram de nós Quando nossos pais precisavam trabalhar Que nos instruíam pelos caminhos das Sagradas Escrituras É sempre bom fazer memória Das coisas boas de nossas vidas Porque na maioria das vezes Nós ficamos ressentindo Ou seja, sentindo novamente Somente as coisas ruins Quando nós ficamos remoendo Alguma coisa ruim que aconteceu Alguma memória ruim A gente precisa fazer um movimento contrário De ressentir as coisas boas De ressentir os momentos bons Ao lado dos nossos avós Aquele cheiro gostoso Da casa, do avô, da avó Da comida, da avó Do jeito de ser, do avô Tudo isso é para nós Um momento de edificação De crescimento De formação da nossa personalidade De nos tornarmos fortes Nas nossas emoções E também forte na nossa fé Reconhecer as raízes De nossa fé A gente não se torna Um crente em Deus Um fiel a Jesus Cristo Do nada, do acaso Antes da tua história Veio a história do teu pai Veio a história da tua mãe Do teus avós Veio a história de outras pessoas Que viveram antes de você E de alguma maneira Transmitiram a fé para você Veio a igreja Quantos e quantos homens Transmitiram a fé Através da igreja A inúmeras pessoas Quantos e quantos sacerdotes Já passaram pela história De vida da tua família Quantas e quantas irmãs Passaram pela história de vida Da tua família Se não fossem estas pessoas Que vieram antes de nós Nós não teríamos a fé Que nós temos hoje É necessário sempre recordar Meu irmão e minha irmã De quem nos fez o bem E via de regra Via de regra Os avós São aqueles que Fazem o bem Para nós Hoje no dia dos avós Nós somos convidados A nos lembrar Da pessoa deles Você se lembra Do seu avô Da sua avó Você ainda os tem Por perto Ou eles já são Falecidos Eu pessoalmente Tenho ainda dois Já perdi os outros Avós Perdi Não Eles estão em Deus Eu creio nisto Mas eu ainda tenho dois Avós Que estão aqui neste mundo E que me são Muito caros Ou seja Eu gosto muito deles Amo-os Você tem esta graça Na tua vida Você se lembra De agradecer a Deus De rezar a Deus Por estes Seus avós De rezar pela alma Daqueles que já faleceram Quando você vai A Santa Missa Fale Olha Eu quero oferecer Esta missa Pela alma Do meu avô Da minha avó Procure alguém Que está na organização Da missa E faça isso É um ato De caridade Que a gente faz Para com aqueles Que tanto fizeram Por nós Não se esqueça No dia de hoje De rezar Pelo menos Uma ave maria Pelo seu avô Pela sua avó O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Pela intercessão De Santa Ana E de São Joaquim Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado